Chega o fim de ano e a vontade de ganhar dinheiro ou ainda fazer aquele dinheirinho extra render é sempre uma boba pedida para tentar garantir um fim de ano mais gordo, tipo assim, parangolézinho, né? Tem quem esteja pegando o FGTS, usando o 13º, mas tem quem queira ir além e já está apostando todas as fichas na mega da virada. Afinal, quem não gostaria de um pouquinho mais de sossego, está na tela. Durante todo o ano, a luta do brasileiro é pelo dinheiro, a grana bufunfa. Na sua conta, quantos mil ia resolver o seu problema nesse fim de ano? Nossa, uns 5 milhões. 5 milhões só? 5 milhões, muita conta. Muita conta. O que você ia fazer com esse dinheiro todo? Só pagar conta mesmo? Só pagar conta, viajar e gastar. No mínimo uns 500, né? 500 mil. Ah, tá. O que você ia fazer com essa grana? Ah, nós ia dar uma passeada boa, né? E quando o dinheiro vem sem muito esforço, aí é melhor ainda. Nas lotéricas, a movimentação de apostadores é tão grande que as filas se estendem até do lado de fora da agência. Até porque a cidade está vivendo um clima de otimismo. Nessa semana, aqui em Cascavel, uma pessoa ganhou sozinha 1 milhão e 300 mil reais na Loto Fácil. Por isso tem esse clima de sorte pairando pelo ar. É um prêmio muito significativo. A Caixa divulga em mais de 300 milhões. Nós acreditamos que vai passar de 350 milhões. Até porque ano passado deu um prêmio já de 302 milhões. Então, a procura aumenta. Agora, mais para o final do ano, as pessoas vêm mais para a Casa Lotérica para apostar. E não dá para ficar de fora, né? Mas não é só na loteria. As agências da Caixa também se preparam para uma movimentação extra nesse fim de ano. Principalmente porque muitos trabalhadores ainda não sacaram o FGTS, que fica disponível até março do ano que vem. Mas seja qual for o tamanho da bolada nesse fim de ano, esse economista alerta. É preciso ter cautela. Janeiro, fevereiro e março de todos os anos é onde você tem IPTU, IPVA, seguro, matrícula escolar, material escolar. Então, ele tem que pegar desse bolo todo uma reserva, guardar isso para fazer frente a esses impostos do começo do ano. Para ele já não começar com o endividamento desses impostos ao longo do ano de 2020.